Banana flambada Derreta o açúcar em uma frigideira larga em fogo médio. Açúcar derretido acomode na frigideira as bananas cortadas ao comprido. Esprema o suco de um limão sobre as bananas. E vire uma a uma. Acrescente meia xícara de conhaque e deixe aquecer. Quando o conhaque estiver fervendo, incline um pouco a panela sobre o fogo para flambar. Tenha cuidado para não se queimar. Com o tempo, o fogo vai queimar o álcool e a chama se apagará sozinha. Depois que a chama se apagar, vire as bananas e cozinhe por 30 segundos. Retire as bananas, coloque uma bola de sorvete e é só servir. Bom apetite! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei no YouTube. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!